E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Neva Frontal. Pra você participar do sorteio dessa AK-47, lindíssimo! É só você deixar o like no vídeo, comentar e clicar no link que tá na descrição. Depois que você clicar no link que tá na descrição, é só fazer o login com a Sting e pronto. Que essa AK vai ser de um de vocês. Essa AK é maravilhosa! Vamos pro vídeo! Salve! Salve, baseado, pra quem me conhece. Eu sou o Saulo Imanos. E aí, Kigo! O Gu, meu irmão, a gente conseguiu pra eles alguma coisa. Guys, eu vim aqui na casa dos meus pais e o Gu comentou comigo. Pra quem não sabe, eu já profitei na conta dele lá no Service 2.net algumas vezes. E a gente já ganhou umas skinzinhas bem legais na conta dele. A gente já pegou duas facas, duas luvas e uma M4. Só que é uma M4 que vale muita grana e não tem uma necessidade, porque ela não é uma skin tão absurda assim. É porque ela é Factory New StatTrek. A gente vai trocar duas facas, uma luva, que é uma luva que não é tão legal assim. Porque uma das luvas dele já é legal pra caralho, é uma roxa Imperial Plate. Que eu vou mostrar tudo pra vocês. E a M4 por uma faca muito absurda. E o Gu pediu isso. Ele falou, pô, mas eu tô com duas facas, mas eu queria uma faca melhor. Como que eu faço? Aí eu vou mostrar pra ele aqui um site muito legal pra gente trocar essas skins. E a gente já vai fazer isso agora, sem dor de cabeça nenhuma. E, mano, se você puder, já deixa o likezão. E eu ainda vou pegar uma skin na conta do Gu, que não vai ser pra ele não, que eu vou sortear pra vocês. Se foda, eu vou pegar e vou sortear pra galera no dinheiro seu. É justo. Vamos lá, guys. Assiste esse vídeo até o final. Já deixa o like, comenta, clica no link que tá aí na descrição. E pra participar do sorteio da skin que eu pegar hoje pra vocês, vai ser basicamente fazer isso. Deixar o like no vídeo, comentar e clicar no link que tá na descrição. Fazer o login no site, né? Pra dar aquela moral, naquele jeitão. Vamos lá. Aqui, guys. Eu tô aqui no computador do Gu. Aí eu vou entrar no site Swapskins, naquele jeitão. Esse link vai estar aí na descrição. Esse aqui foi o vídeo que eu soltei hoje. Quem quiser entrar no Swapskins, é só clicar no link. Vai estar aí na descrição, que já vai abrir aqui o site. Guys, tem o promo code aqui, tá? Você clica aqui. Você faz o login na Steam, tudo certinho. Activate promo code. E aqui você digita Saulo. S-A-U-L-L, ó. Saulo. E dá um enter. Pronto. Você já vai ter ativado, ó, com sucesso, o promo code. Então agora, guys, se liga. A luvinha que o Gu tem é essa daqui, é a Imperial Blade. Ela já é muito legal. Então a gente vai manter essa luva. Essa luva Casey Harned aqui, a gente pode tentar trocar. Porque não tem a necessidade de ele ficar com dois kits. Ele prefere pegar uma faca mais top e manter essa luva que já é muito foda. Tanto de CT, quanto pra TR. Então a gente vai pegar essa luva, essa faca, essa outra faca. E essa é a M4 que eu falei pra vocês, mano. Eu vou tentar aprofitar na conta dele hoje à noite. Uma outra M4. Porque essa M4 dele aqui, ela custa tipo 7, 8 dólares. Uma minimal wear stat track. Só que ela é Factory New stat track, ela vai pra 80 dólares. Só que não tem a necessidade porque não tem muita variação na skin. Uma Factory New pra uma minimal wear. Então, vamos colocar ela aqui na trade e depois eu tento pegar outro M4 pra ele. Isso vai dar um total de 447 dólares, ok? Aqui no Swap Skins. É claro, o link do Swap Skins vai estar aí na descrição. E a gente vai pegar aqui pro Gu, mano. Eu já dei uma olhada nas faquinhas aqui antes. Gu, eu vou te dar a opção. Com 447 dólares... Mano, tem como a gente pegar umas skins loucas aqui, viu, Gu? Caramba! Tem como a gente pegar umas skins bem legais. Inclusive, aqui no Swap Skins, você também, antes, por exemplo, se a gente quisesse pegar esse M9 aqui. Saulão, eu quero pegar esse M9, só que eu quero ver como ela tá primeiro. Tem como você vir aqui e colocar 3D view. E olha só como que fica legal. Fica muito show de bola que você consegue ver exatamente a skin que você vai pegar em 3D, ó. Por exemplo, essa daqui não tá tão legal assim. Tem pouco azul, não tem tanto dourado. Então já é uma faca que eu não pegaria pro Gu, entendeu? Então aqui, ó, essa função é muito show de bola. Porque antes de você trocar a skin, você consegue ver ela exatamente como ela vai ser dentro do jogo. E também tem como você ver ela no jogo, né? Tem como você abrir ela no bot, na Steam e dentro do jogo. Vamos pegar para o Gu hoje essa M9, ok? Vamos dar uma olhada nela no 3D aqui, só pra gente ver se tá legal, se é o que a gente quer realmente. Olha aí. É uma M9, irmão. É uma M9, já vai dar um up do caramba. M9, pra mim, tá nas top 3 melhores facas do jogo. E essa daqui é uma M9, Boreal Forest Field Test de 0.33. Então a gente vai jogar pra conta do Gu essa daqui. E vamos mandar duas faquinhas que ele tem aqui. Uma Huntsman e uma Survival. Uma Luvinha e a M4. Nenhuma das duas aqui tem uma quantidade de azul legal. E ainda vai sobrar 42 dólares aqui pra gente tentar pegar outra M4. Verdade, M4A1S. Dá pra gente colocar, por exemplo, pro Gu aqui, uma M4 mais legal do que ele já tinha. Mano, eu acho essa Golden Coy aqui bem interessante. Mano, vamos na Golden Coy, vamos na Golden Coy. Legal ela. E ainda vai sobrar 15 dólares. E eu vou pegar pra vocês, guys. Pega a visão. Eu vou pegar pra vocês essa AK-47, a névoa frontal. Perfeito? Ah, precisa colocar o Trade Link, tá? Get Trade Link. Ó, vai aparecer aqui, ó. Get Trade Link Offer. Perfeito. A gente copia aqui. Pronto. Copiar. Colar e aplicar. Pronto. Trade Link colocado com sucesso. Aí é só vir aqui no botão de Trade e vai abrir aqui, ó. Você, aí aqui tá falando, né? O custo de pegar essas skins vai ter um crédito, vai voltar um crédito pro saldo, né? Pro balance, que seria de 31 centavos. Clique em OK. Vai gerar aqui a troca. Aí, ó. O bot tá mandando essas skins em troca dessa. Aí depois o bot vai mandar essa skin pra gente. E outro bot vai mandar a faca pra gente. A gente vai vir aqui, ó. Pra aceitar, a gente vai aceitar aqui no navegador, no browser. Confirmar. Aceitar a troca. Confirmação adicional necessária. Vai, Gua. Pega aí o seu celular e aceita. Uma confirmação. Aí, ó. Confirma e trade. Mandamos lá. Aí, Saulão, mas você trocou todas essas skins em troca de uma K? Claro que não, né, velho? A faquinha ainda tá chegando, ó. Aqui, na hora que der o OK dessas skins aqui em troca dessa, a K, o site já vai mandar, ó, ó, a proposta nova. Então, no inventário do Gu, já entrou a AK Neva Frontal, que é a AK do sorteio pra vocês, ok? Essa AK 47 aqui vai ser sorteada para vocês. Se você quiser participar do sorteio dessa AK 47 Neva Frontal, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta. Ah, e é claro, entra no link que tá aí na descrição. Aí, guys, a primeira trade lá já caiu no sistema aqui. Agora já veio a M9 pra gente. Vamos aceitá-la também, pra vocês verem que pode confiar. O site é 100% legítimo, tranquilinho. Chegou aqui a M9, testada em campo, que vale a bagatela R$ 2.000,00, irmão. R$ 2.000,00. Mas esqueça tudo, vamos. Já pegamos, então, a AK 47 de R$ 73,00 e a faquinha de R$ 2.000,00. Se eu não me engano, cada faca que o Gu tinha ali era R$ 700,00, R$ 700,00. Então, deu bom, velho, deu bom. Vamos lá. Agora a gente só precisa esperar chegar, então, que a gente já aceitou essa faca. Agora a gente só precisa... Ah, já chegou, já chegou, já chegou. Aí, ó. Vapo. Já veio também aqui a M4A1 do Gu. Então, já chegou todas as skins pra vocês verem que o site é 100% legítimo aqui, ó. Então, pode ser que aconteça de mandar tudo em uma trade só ou pode ser que aconteça de mandar em trades separadas. Mas tá aqui, ó. Pegamos hoje pra vocês a AK 47, pegamos a faquinha aqui pro Gu e pegamos a M4A1 Espiral Dourada pro Gu também. Vamos dar uma olhadinha nessas skins lá dentro del Ruego. E aí, Gus, o que você achou da faquinha? Maravilhosa, faca. Mano, é M9 e eu tenho certeza que o Gu vai gostar muito. Então, mano, se você quiser entrar aí no Swap Skins, o link tá aí na descrição. Use o promo code SAULO, S-A-U-L-L-O, pra tirar comissão do site. Se você usar S-A-U-L-L-O, será deduzida a comissão que o site tem durante uma troca. Fechou? Vamos lá ver essas skins dentro do jogo. Pede o like, Gu. Pede o like. Dá o like no vídeo e se inscreve no canal. É, porque aquela AK ali não é minha, não é tua. Tu que tá dando pra galera. Humilde. 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 Vamos. Olha aqui a patente do Gu. Prata 3. Padrão, padrão. Vamos lá, Cló. Três novos itens no inventário. A M4, olha que louca. M4 douradinha. Top demais. Já tá aqui no inventário do Gu. Chegou também a faquinha lindíssima. E a AK de vocês. Essa AK aqui é de vocês. Já falei, mas vou repetir. Deixa o like, comenta, clica no link que tá na descrição. Faz o login com a Steam, já era, vá. Então, agora a gente equipa CTTR, equipa CTTR, mais novos, equipa CT. E a AK aqui eu não vou nem equipar pra não desgastar ela, né? O Gu já tem uma outra AK muito louca. Vamos dar uma olhadinha nessa faca lá dentro dela. O Ego. E, manos, deixa aí nos comentários se vocês querem que eu venha aqui de novo na conta do Gu. Apareça nesse mesmo formato de vídeo e abra cada uma dessas caixas que ele tem aqui, velho. Ele tem uma, duas, três, quatro, cinco caixas. Mas eu acho que já vai ser legal a gente abrir essas caixinhas pro Gu. Um ponto muito importante é falar pra vocês o motivo de eu ter vindo ajudar o Gu. Ele pediu pra gente fazer essa troca. Que ele queria trocar as faquinhas, a luvinha e a M4 dele pra uma faca mais top. Só que eu fiquei com medo porque ele é muito inexperiente. Ele começou a jogar CS agora. E eu fiquei com medo de ele tentar fazer isso sozinho e levar aquele famoso scan. Ele ser roubado. Que é muito perigoso, guys. Muito perigoso. Por isso, pesquisa. E se você vai fazer a troca com alguém, ou é no pau a pau, troca com uma pessoa. Site é uma desgrama. Então cuidado com o site que você entra. Vai apenas nos confiáveis, ok? Vai apenas nos sites confiáveis. E o que eu recomendo pra vocês aqui hoje é o Swap Skins. O link tá na descrição. Inclusive, não vai procurar no Google Swap Skins. Porque se não, pô, você vai entrar num site falso, fodeu. Fodeu. Aí tu leva um scan aí e vai querer colocar uma culpa em mim ainda. Entra no link que tá na descrição. Perfeito? Cuidado com o scan. Atenção! Cuidado com o scan. Pelo amor de Deus. O link tá na descrição. Olha só como ficou insano. Agora sigo. M9zinha. Top demais. Eu gosto muito da M9. Mano, sensacional. Muito fera mesmo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Eu, sendo bem sincero, acho a M9 uma das facas mais tops do jogo. Junto com Butterfly, Carambit, é claro. Mas a M9, mano, sei lá. Ela tem um lugar especial no meu coração. Tenho certeza que o Gu vai gostar muito de jogar com essa faquinha agora, velho. Muito. Muito mesmo. E essa luva também. Ah, e Salão Verde não combina com Roxo. Não combina porra, porra. Claro que combina, cara. Claro que combina. Ficou top. Você é louco. Vai falar que isso aqui não combina. Ficou absurdo. Eu amei. O Gu também com certeza amou. Então, guys, fica a dica, hein? Link na descrição. Então, manos, esse foi o vídeo. Gostou da faquinha, Gu? Então, manos, esse foi o vídeo. Deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta, participa do sorteio. O link do Swipe Skin está na descrição. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo para todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! E aí E aí E aí E aí Obrigado.